Música Sim, não há nada de mim Num ambiente imodesto Pobre e feliz Tava e mão é mão criada Vem, suado, panhor, Deus Um prender, sorrir Um prender de mamãe, um papai Um prender com xeixem Brincar, gritar e cantar E fosso já grandinho Sabido falar Páscoa, desmar na mãe Prender a ler Prender com xeixem Prender sim, não há nada Na minha suventude Tudo é rabanar Na meia de bondade e amor Mundo é rabo de força Um xeixem diferente Tinha mesmo andar de amor Oh, bata correr Minha mundo, bata mudar Um seito a estrangeiro Prender com xeixem Prender com xeixem diferente Na meia de fé e maçã Prender com xeixem Tá cumpriu um destino Mesmo no cegame que Deus está Mão te sinto feliz De ter nascido Capelha Mão te sinto feliz De ter nascido Capelha Na minha suventude, tudo era banal Na meio de bondade e amor Uma era outra coisa, um jeito diferente Tinha menos maldade e maldade A alma da correia, minha mente vai dar lugar Não sei pra estrangeiro, vou de outra pareção Na meio de ferro maçã e sabi margou Sete marum por lei, tudo sempre da aventura Na evolução de vida, ma preto ma bran Encoxe o mundo interno a todos Ta busca progresso Ta cumpriu um destino Nes mundos gigantes Mão te senti feliz Mão te senti feliz Mão te senti feliz Líder nástica verde Mão te senti feliz Líder nástica verde Mão te senti feliz 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 A CIDADE NO BRASIL